Início da partida decisiva, futsal feminino, colégio passionista versus cebeja. Lateral, colégio passionista São José. Lateral, cebeja. Lateral, passionista. Lateral cobrado. Tiro de longa distância. Escanteio. Colégio passionista São José. Então aqui a mocinha bate firme de longe. A número 7. Lateral, cebeja. Não apita de novo maçaneta. João Paulo técnico. Colégio de São José. Lateral, cebeja. São José, que já perdeu a bola também. Perdeu o ângulo. A número 7. Tiro de meta. Cebeja. Cebeja. Lateral. São José. Mão na bola. Falta. São José. 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 Obrigado.